O 3R, reduzir, reutilizar e reciclar. Estamos aqui na Lagoa do Badico, município de Novo Triunfo, na frente do Colégio Municipal Angelo Badico. Estamos aqui limpando e separando para depois reciclarmos o que der. Como você está se sentindo, Maico? Ruim, está muito chato aqui, muito lixo. O povo daqui polui bastante, não utiliza nada. E você, Gabriel? Eu apresento a cervejinha gelada. Só está quente, só a porra. Está adorando só o que é frio. Faz papel de bala, pode ser papel, mas é bala. Bala que eu vi. E você, Roberta? Eu não estou aguentando minha coluna, né? Mas tem que limpar para fazer o bem. Fazemos o bem sem olhar quem? As pessoas que jogam lixo na rua, não prestem atenção, que elas estão fazendo mal a elas mesmas. Porque com os bueiros, quando chover, os bueiros serão entupidos por esses lixos que jogam-se nas ruas. E causa também dengue, chikungunha e zika. A turma está limpando para depois, o que for necessário, reciclar. Tem um negócio de piscaneiro. Opa, não ajuda. Que louco. Ah, tem formiga. Ah, não é formiga. É formiga, não é lixo, não. Mas está misto todo. Pega, porra. Peguei misto, galera. Pai, já se mais é empregado. Está vendo que tinha voto que está escrito aqui? O prefeito não está pagando direito, não. Eu posso vestir minha roupa lá de garim? Vai pegar a paga. A quantidade de lixo é inacreditável. Tem até pano, nunca vi na vida. Eu fui jogando com o mundo. Podia até remendar a cueca deles. E depois eu vou tomar duas. Olha a quantidade de lixo tirado na frente do colégio. Cheito, ó. Tem até cola, meu Deus do céu. O povo daqui não estourando. Na frente da caça de rapi. Meio óculos, está saindo. Espero que aqui não seja difícil. Olha como ficou depois que eles passaram. Está vendo? Lixo não. Aqui é Mônica e Cléa Santana, no Jornal 3Rs. Obrigado. William Potter. Pode conversar. Aqui está.